Salmo 21 Dias sem fim para sempre, grande é sua glória com a tua salvação, tu o vestiste com honra e esplendor, sim, tu o constituis como bênção para sempre e o enches de alegria com tua presença, sim, o rei confia em Yavé e com o amor do Altíssimo jamais vacilará, tua mão encontrará teus inimigos todos. Tua direita encontrará os que te odeiam, deles farás uma fornalha no dia da tua face, Yavé os engolirá em sua ira, o fogo os devorará, estiparás da terra sua posteridade, sua descendência dentre os filhos de Adão. Se pretenderem o mal contra ti, se amadurecerem um plano, nada conseguirão, pois tu os porás de costas, visarás sua face com teu arco. Levanta-te com força, Yavé, nós cantaremos e tocaremos ao teu poder. Levanta-te com força, Yavé, nós cantaremos e tocaremos ao teu poder. Levanta-te com força, Yavé, nós cantaremos e tocaremos ao teu poder.